Certa ocasião, uma freira que estava muito doente chegou para Santa Tereza de Ávila e disse Se eu tivesse vivido no tempo de Jesus, eu também seria curada. Santa Tereza de Ávila tomou esta freira pelas mãos e a levou para a capela. Apontou para o altar, para o Santíssimo Sacramento que estava ali exposto e disse Se você tivesse vivido no tempo de Jesus, hoje você tem um privilégio maior. Você o recebe em você e se transforma em um sacrário vivo. Quando eu gravei uma série sobre os santuários marianos, estando em Lourdes, o diretor da comissão médica que examina as graças que acontecem ali me disse Hoje em dia, a maioria dos milagres surgem diante da missa dos enfermos com a bênção do Santíssimo. Eu mesmo sou testemunha de uma pessoa com câncer, participando do nosso grupo de oração quando eu passava com o Santíssimo E a pessoa me disse Eu somente toquei, acreditei e eu sou a prova do milagre. Isto é extraordinário? É, mas ao mesmo tempo, é aquilo que Jesus quer que aconteça pelo exercício da fé. Ele nos diz aqui em João, no capítulo 6, versículo 53 Em verdade, em verdade vos digo Se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Ser não é opção, é condição. Quando você busca Jesus, se alimenta dele a cada Eucaristia, a cada Santa Missa Quando você volta para Jesus também, estando ali diante do Sacrário ou da exposição do Santíssimo Naquela hora, você pode abrir o seu coração que Jesus vai sempre estar perguntando O que você quer que eu te faça? Procure lembrar o altar da sua igreja, o Sacrário da sua igreja E neste momento, escute espiritualmente Jesus perguntando Onde você quer que eu te cure? No espírito, nas emoções, no corpo, outras áreas Eu estendo as minhas mãos e eu peço Jesus Agora, faz jorrar a tua força curadora Sobre estes teus filhos e filhas Para que possam receber a graça, a bênção, a libertação E se for necessário, o milagre sobrenatural E pela fé, eu quero confirmar esta bênção Amém Creia Jesus está agindo em sua vida Amém